Opa, antes desse vídeo, só pra avisar, vai rolar Ask Patife logo menos daqui a pouquinho tempo E é o seguinte, as perguntas dessa vez eu não vou pegar do Twitter, eu vou pegar do Instagram Eu vou postar uma foto no Instagram falando, mandem aqui suas perguntas E aí vocês vão poder mandar like, eu vou responder em vídeo ou desafios ou whatever Beleza? O link do Instagram está aí no topo da descrição E agora bora pra mais uma corridinha irada de GTA E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje vamos para mais uma corridinha, uma corridinha BR-U-E Onde o título é Mãe, no céu tem panto? Pois é galera, e morreu né? Então bora lá pra mais uma corridinha, sala cheia de mitos, piratas e claus e whatever E simbora que o bagulho vai ser muito louco, molecada! Eu tô tonto, nossa, eu não adianto ter feito isso Caralho, é sério, eu fiquei tonto de verdade Eita, cuzão já começou a todo mundo corrido Vamos de panto vermelhinho, bonito Olha todo mundo aí Um salve pro Rodrigo, pro Helny, pro Lucas, pro Vector, pro Gabriel Pro Tijarito, pro Jamie, pro Pac, pro Sasa, pro Sal, pro William, pro Cu Martini E esse rapaz bonito aqui, charmoso, não merece um salve, não Você merece um beijo Pra te ver gostoso Se bora galera, vamos lá Corrida de panto irada É um parque no céu, a thumbnail era insana Então vamos ver se vai rolar Eu desliguei a ajuda, deixei vácuo, ligado? Não é corrida GTA, é corrida normal E já vai ser um pequeno inferno no céu tem panto Eita, cuzão, se liga essa Eu já saí torto já Eu odeio spawnar torto nessa merda Mas vamos lá, hein Eu vou tentar sair bustado Ih, vai dar merda Vai dar merda isso aqui, meu Deus do céu Vai dar merda Ah, não Errei Errou, não devia ter sido bustado Me fodi Vamos lá, vamos respawnar aqui Eita, todo mundo caiu Olha, todo mundo não, mas uma galera Vai gente, vai gente, vai gente Não, 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 não Vou passar nunca Não vou passar nunca nesse mapa É certeza É certeza, o mapa é infernal Eita, galera, lá sofrendo Ih, mano, aqui eu acho que tem que ir numa só, velho Não dá pra ficar enrolando não, mano Vamos lá, caralho Ih, cara Já era Já desisti Nem começou a corrida Eu já desisti já Não tem chance Eita, sai, sai Ai, ai, vai spawnar desde mim Nossa senhora, vai Não para, não para Não, 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 não Os caras não vão, mano Caralho Tem que ir na pressa, Alec Tem que jogar o carro pra cima com tudo E seja o que Deus quiser, jovens Vou, please Eu joguei aqui, ó Ah Não sei, não sei Será que dá pra ir devagar? Não sei se vai dar pra ir devagar Não sei se eu vou ter que ir com tudo Ou se eu vou ter que ir devagar Eu tô bem na dúvida mesmo, jovens Sei que vai ser impossível isso aqui pelo jeito Vai, vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Opa Errei De novo Me fudiu de novo Eu me fudi De novo Esse mapa É muito difícil Ninguém conseguiu ainda O filho da puta me empurrou Eu acho que tem que ir com tudo Eu acho honestamente Que se você não for com tudo Se for querendo pular de plataforma pra plataforma Não vai dar certo Vai dar merda Vai dar merda Eu caí de novo Eu sou muito burro Vamos lá Agora vai Ó, galera Mano Vai, 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 vai Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Pô, garoto Tem que ir com tudo mesmo? Será, senhores? Eu não sei Eu vou tentar ir devagarzinho também, mano Esse aqui provavelmente é o maior desafio Porque tem muita gente Quando passar dele Eu acho que o resto lá Fica um pouquinho mais aceitável Ok 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 Ah Uh Consegui Pô, Alex Já entrei ali na rampinha Já estamos em sexto Já deixamos metade da pista pra trás Ok Belíssimo Nossa Até fui pra trás aqui na cadeira, brother Conseguimos mais um Vamos caprichar mais essa rampinha Ih, carai É longe aqui, mano Mas eu fiz Caí mais difícil Vamos pra terceiro lugar, diabos Estamos caprichando Estamos indo muito bem Simbora, então Ih, carai Isso aqui Tá, pera aí Aqui o salto é cabuláuzer Cabuláuzer Precisa se posicionar ali direitinho E tal E vir com tudo, né Calma, aguenta a mão Vamos dar aquela resinha Opa, olha Aqui tem até um recuo, né Hum, amigo A gente vai se fuder aqui Sabia Os dois vieram o recuo junto Aí um atolou no outro ali O que é bosta Porque tá chegando mais gente Pra fazer esse recuo aí Vai ter que ser no esquema, mano Vai, vai, vai Não, não, não Não fode, não fode, não fode Calma, calma, calma Boa, posicionamos Se joga no tanque aqui E vai Não, 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 idiota Não, não, idiota Não, não, idiota Me dá espaço Me dá espaço Um de cada vez, amigo Um de cada vez, amigo Vamos aí, vamos aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, boa Ele posicionou, ele foi Ih, carai O convertido veio com tudo Não, mas ele já tá transparente Eu consegui Consegui Consegui, não consegui Não, não Ai, eu errei, garoto Eu fui tortinho, velho Quase consegui Vamos dar espaço Pros brother aí Tentar Não, mas ninguém Tá nem chegando perto Mano, bagulho Ih, carai, ó Se não rolar uma colaboração Aí um collab Não vai rolar, entendeu A galera vai ter que jogar Em equipe ali A gente vai ter que dar Aquela trabalhada, né, jovens Aquela trabalhada Aí, beleza Spawno ele no lugar bom agora Vai, 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 vai Vai com o martírio Vai, vai, pode ir, pode ir Eu não vou atrapalhar, não Beleza, agora é minha vez É minha vez, é minha vez Sai da frente, trouxa Sai, 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 sai Sai, 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 sai Bom, foi Fomo, 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 fomo Eu acho que agora deu, hein Eu acho que agora deu, hein, jovens Eu acho que agora deu Pegamos a rampa, pegamos a rampa Vamos pegar agora essa aqui Tem que pegar Essa reta Carão Estouramos no norte No norte E agora eu me fudi ali Mas tudo bem Tudo bem Estamos indo super bem Nesse Paraná É louco Vamos lá Agora aqui é só ir Meio que na velocidadezinha Assim de leves A rampa aqui funciona bem Ô, caceta Não pode errar a mira Tá, é o único desafio A gente tá no primeiro desafio ainda A gente tá aqui já Indo bem Bom, também sexto, né Sexto não é muito bom não Mas tá bom Tá bom, não tá bom Mas tá bom Tá quebrando o galho por enquanto Tô errando toda hora no mesmo Não pode ser tão difícil isso Né, amigos Né, vamos colaborar Patsifoides Ok, ok, ok Ok Eita, cuzão Eu tô tenso Galerão Não Qual a chance? Nenhuma, né Nenhuma, né Nenhuma, nenhuma Ou existe esperança Existe amor Ainda existe amor em Los Santos Ainda existe amor no Panto Vamos, vamos O carrinho não desiste Não desiste Ele não desistiu Nossa Que carro lindo Que carro maravilhoso Que carro gostoso Ah, time Fizemos mais uma etapa Ok Vamos lá Aqui tem recuo Tem recuo também Talvez já pra posicionar o carro mesmo Né Então vamos fazer o recuo aqui de boa Ok Fiz o recuo Ainda acelera Se joga no alto aqui Do, 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 do TREM Eu devia ter acelerado mais Eu dei uma regadinha Eu dei, sabe quando dá aquela freadinha Assim Você fala Hum, não vai dar E aí ia dar Ué, mas por que tem opção de ir pro reto? Tem opção de ir reto Tem opção de virar Eu não sei Eu não entendi também Mas tudo bem Vamos lá Posicionei aqui Beleza Calma, ajeita o carrinho Aí dá ré Dá ré, dá ré, dá ré Opa Calmou, calmou, calmou Posicionou Beleza Fui um pouquinho pra frente Um pouquinho pro lado Beleza Opa Não, 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 não Deu errado de novo Não deu errado de novo Agora foi, 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 foi Dei a rézinha Dei a rézinha Posicionei Calma, calma, calma Sem pressa, garoto Sem pressa, pacifoides Sem pressa, pacifoides Sem pressa, pacifoides Boa, Alec Boa, Alec Tamo indo bemzão Calma Aqui os containers são ligados Eu não preciso ter pressa Eu posso pegar aqui mais um checkpoint Os chincharito ali Falou um salve, gatão Eita Malandro Tá, eu já perdi o checkpoint Certo? Então não adianta continuar caindo Tá, por algum lugar ali Do meio do parque Do céu tem tanto Do céu tem tanto Tá Calmou agora Olha a galera ali Ainda fazendo o desafio Beleza A gente vai ter que Ah, já sei Já sei onde eu tenho que cair Aqui, ó Wobbitches Eu tenho que cair Mais ou menos por ali Talvez se for um pouco Mais devagar Eu consiga, né Vamos ver, ó Talvez se eu vier mais assim Aqui, ó Opa, garoto Errei de novo Calmou Que agora vai, entendeu A gente vai devagarzinho A gente vai na cautela Mas a gente vai conseguir Deixa eu dar uma aceleradinha Um pouquinho maior aqui Beleza Não precisa dropar tão rápido Nem tão devagar Tem que rolar um meio termo ali Uma bela calculada de salto, né Digamos assim Ok, 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 ok Posicionei Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, patifinho Vamos, patifinho Você conseguiu Patifinho Patifinho Agora vamos por aqui, ó Dá essa reta Pega o embalão Se joga Se joga, jovem Se joga Porque o bagulho é louco Beleza, caímos Caímos é um problema É um problema Porque eu tenho que fazer novamente Esse... São duas voltas Nessa pista? Ah, tá, não São 20 checkpoints Ok Eu já estava começando a chorar Mas eu preciso fazer São duas voltas, né Não tem opção Você tem que fazer duas voltas Jogo, filha da puta Porque o jogo me obrigou agora A fazer duas voltas É uma volta só, né Mas que passa pelos mesmos lugares Né Ah, que legal Uau, que divertido Essa primeira etapa é muito difícil Eu fiz ela muito na sorte E aí o brother me jogou ali agora Se fudeu Ele me fudeu Eu fudi com ele Fudeu Todos nós nos fudemos Porque vai ser muito difícil Repetir isso aqui Essa bagaça É sério Vai ser bem difícil Puta que pariu Eu passei na parte mais difícil Beleza Ah, não 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 Eu passei na parte mais difícil Mas eu peguei a velocidade suficiente Para passar novamente Para fazer uma parte difícil Bom, galera Bom, terminei a parte mais difícil Como vocês podem imaginar Eu fiquei preso, né Quando eu reclamo, assim De algum pico É porque eu normalmente Eu realmente sei Que eu vou ficar preso E aquele ali não foi diferente Tá Chegou no ponto aqui Que tá osso Tá bem osso mesmo Nossa, eu não tô conseguindo Aqui, por exemplo Aliás, tá bem difícil mesmo, cara Decapichar nesse salto aqui Ver se eu consigo Da outra vez eu peguei o checkpoint Mas não consegui fazer o salto Ok, dessa vez eu consegui fazer Tem que, tem que, tem que Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah Mais um Mais um Não, não, não Não, não, não Não para, não para Não para, campeão Não para, campeão Não para, não para, não para Não para Pelo amor de Deus, não para Vai, 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 vai Vai, ó Desculpa, cara Desculpa, cara Os maus deixaram parar aqui No meio da rampa Eu não consegui Meu Deus do céu, minha rodinha escapou Calmou, calmou, calmou Tá ali, é só ir reto É só ir reto Pega mais um Sai, sai Filha da puta Ai, peguei Eu ia chorar Nossa, eu ia ficar muito puto Mano, ia ficar muito puto Meu Deus, eu ia ficar puto No nível extremo Ok E agora para fechar Faltam dois Não, faltam cinco checkpoints Mas acho que estão todos lá na rua É isso? Se dropa I believe I can fly I believe I can touch the sky Não sei o que Não sei o que Em cima do prédio Me ferrei Eu tomei No brioco Tá, precisa dar uma rézinha então Precisa dar uma rézinha marota aqui Opa, calma Parça, calma Parça, calma Parça Messa suas porradas Parça Calma, gente Tudo bem Tranquilo Todos teremos que passar agora Algumas dificuldades aqui Dando ré no carro, né É para cá Isso, ó O brother caiu sozinho Caiu de maduro, né Ih, caralho Mas o brother não vai ajudar não Pera, 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 pera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, 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 não Nossa, que filho da puta, né, mano Caraca, brother O maluco desse não tem mãe não, viado Pra caralho agora Agora é nossa hora Brilha, patifinho Brilha, panto Será que deu? Eu não sei dizer se deu ou não Não deu Faltou muito pouco Realmente Tenho que pegar o máximo de avançade possível Eu não vou desistir nunca Agora vai Se eu atravessar Ah, não O cara branco parou Não Puta que pariu Acho que agora foi, mano Eu desviei de um cara na passarela, velho Se agora não for Não vai nunca mais Puta, não vai Errei Fui um pouquinho torto, ó Ai, que vontade de morrer Eita porra, caminho livre, mano Caminho livre, mano Peguei o máximo de velocidade, mano Inclinei, mano Ai, meu Deus Se não for agora Não vai nunca mais, galera Sério, se não for agora Eu desisto Eu desisto Não acontece do caminho ficar livre assim nunca Não acontece Não acontece do caminho ficar nunca Eu não vou conseguir Não é possível Eu não sei o que vai acontecer Mas o caminho ficou livre Eu estou a alguns metros Alguns centímetros Não cai pra fora desse prédio, panto Não, filha da puta Não me joga pra fora desse prédio Pelo amor de Deus Ah Meu pai de 40 minutos Tá, calma Calma, porque Se alguém chegar na minha frente Fudeu, mano Fudeu Eu vou tomar NC se alguém chegar na minha frente Caralho Não, não posso tomar NC Não posso tomar NC O cara está aqui travadão também Beleza Pegamos mais um Cacete Eu não vou tomar NC nessa pista, mano Isso é um momento muito feliz da minha vida Esta é uma conquista A corrida do panto A corrida mais odiável do mundo Vocês tem que deixar muito joinha E muito favorito E muito amor nesse vídeo Porque, mano Sério Foi uma das corridas mais difíceis Que eu já fiz na minha vida Foi uma das mais difíceis de todas E ela é extremamente bem calculadinha Tá ligado? Ela não é cagada Ela só é extremamente difícil mesmo, mano Não volta Não perde, Patife Não vamos também no NC, Patife Calma, garoto Calma, meu garoto Calma, meu patifoide Calma, meu patifoide Consegui Agora vamos passar aqui em cima, ó Beleza De rézinha mesmo Aqui, ó Não perde o controle do pantinho Não perde o controle do pantinho, garoto Na linha de corte Na linha do NC Vamos, Patife Vamos, Patife Vamos, Patife E é isso aí, pessoal Se você gostou Então não esquece de deixar o seu joinha Lembrando, meu Instagram Está na descrição Que é onde vai rolar o próximo Ask Patife Então me siga no meu Instagram O link está aí no topo da descrição E se você não viu Teve muitas corridinhas Teve corridinha com os mitos Eu postei de manhã ontem Então pouca gente viu O link também vai estar na descrição Pessoal, muito obrigado Espero vocês numa próxima Ufa Continência Tamo junto Tamo junto, molecada É nóis Fui Tchau